Todo mundo sabe que os Estados Unidos é um dos países mais desenvolvidos do mundo, e com certeza uma parte relevante dessa riqueza se deve ao estado da Califórnia, já que se ele fosse um país, seria mais rico do que França, Itália ou Brasil. Mas não é só isso. Esse estado que fica na costa oeste dos Estados Unidos e faz fronteira com o México é o mais rico dentre todos os 50 estados dos Estados Unidos. Mas você sabia que, apesar da gigantesca economia californiana, esse lugar vai de mal a pior? Sim, acredite. Com problemas seríssimos de segurança pública e de moradia, além da fuga massiva de empresas e pessoas, a Califórnia já não é a mesma de alguns anos atrás, quando a indústria de filmes de Hollywood estava a todo vapor e empresas como Apple, Google, Facebook e Disney se instalavam no estado, sem contar as centenas de novas empresas criadas no Vale do Silício. Mas o que de fato está acontecendo com a Califórnia? Será que os Estados Unidos estão realmente caminhando para o colapso? Por que tantas pessoas estão fugindo do estado? Bom, se você ficou curioso e quer entender o porquê de a Califórnia estar no caminho da falência, fique com a gente, porque vamos explicar tudo neste vídeo. Antes que os colonizadores europeus chegassem à região, hoje conhecida como Califórnia, mais de 70 etnias de povos indígenas habitavam aquele local. Até que o Império Espanhol a colonizou, sendo que após a desintegração do Império, a posse do território passou para o México. E foi só após a guerra entre México e Estados Unidos que a Califórnia virou o território americano. E mesmo após o domínio americano, a Califórnia demorou muito para ser a potência que é hoje em dia. Na verdade, a Califórnia era um estado secundário e até certo ponto esquecido, já que o grande eixo de desenvolvimento dos Estados Unidos era a Costa Leste, onde ficam as famosas 13 colônias iniciais dos Estados Unidos, representada por Nova York, Nova Jersey, Massachusetts e outros, que têm em comum uma enorme distância da Califórnia. Entretanto, a grande virada de chave da Califórnia ocorreu justamente por esse isolamento e foi impulsionada pela sua famosa indústria cinematográfica, que antes se localizava no rico estado de Nova York, mas migrou para o território californiano para fugir do pagamento de direitos a detentores e patentes, como o famoso inventor americano Thomas Edison, que fez várias contribuições no ramo da energia. Outro fator importante para o desenvolvimento californiano é o Vale do Silício, que nada mais é do que um local onde boa parte da indústria tecnológica se localiza, com a presença de grandes nomes como Visa, HP, Apple, Tesla, Google e Disney. Entretanto, com o passar dos anos, a Califórnia mudou gradualmente suas políticas públicas, aumentando as regulações e os impostos, dificultando o desenvolvimento das empresas e a criação de empregos, aumentando o custo de vida e gerando grande desigualdade social. Para se ter uma ideia, o litro de gasolina na Califórnia chega a aproximadamente R$ 7,00, considerado caro para o padrão americano, já que o resto do país paga menos de R$ 5,00 por litro, em média. Mas, com certeza, não é só o preço da gasolina que bate recordes. Os preços de imóveis e de aluguéis também são insanamente altos, sendo que a média de um aluguel nas principais cidades da Califórnia ultrapassa facilmente os R$ 10 mil mensais. E se quiser comprar um imóvel, uma casa média custa cerca de R$ 800 mil, algo como R$ 4 milhões. Historicamente, se construiu um forte empreendedorismo na região e, a partir dos anos 90, houve uma grande euforia com relação à internet e ao novo mundo de investimentos que se abria. O resultado disso foi a bolha das .com, quando as empresas de tecnologia tiveram suas ações hipervalorizadas devido ao grande frenesi que elas estavam causando, mas que seria seguida por uma derrocada tremenda. Mas o grande boom dessas empresas serviu para inflar o custo de vida enormemente na Califórnia, especial de moradia, já que todo mundo queria se mudar para lá e fazer parte da grande oportunidade econômica vivida naquela região. Com tantas empresas gigantes se instalando lá e outras centenas nascendo no famoso Vale do Silício, a Califórnia passou a receber muitos imigrantes que se mudavam para lá em busca de oportunidades, principalmente na área da tecnologia. Isso acarretou um aumento dos custos de vida e os cidadãos californianos passaram a sofrer bastante com os altos impostos e preços de produtos e, principalmente, moradia. A situação inflacionária e social é tão precária que há dados indicando a perda de 400 mil jovens na última década que saem do Estado em busca de melhores condições de vida e oportunidades de trabalho. Muitos desses jovens acabam escolhendo o Texas como destino. E o Estado pode ter uma crescente dificuldade de atrair e reter os jovens caso o custo de vida continue subindo nos centros urbanos, inclusive das moradias e se os engarrafamentos não forem solucionados. E se o número de jovens continuar caindo, faltará força de trabalho nas empresas, o que vai prejudicar ainda mais a economia do Estado. Outro fator muito importante para entendermos a crise na Califórnia foi a pandemia que passamos, já que o Estado foi um dos que tiveram a política sanitária mais restritiva dos Estados Unidos e o ponto negativo disso foi não só a falência, mas também a migração de várias empresas para lugares mais liberais, como Texas. Até mesmo a conhecida indústria de cinema da Califórnia está ameaçada e já não é mais a mesma de alguns anos atrás, com uma perda de 60% da produção em 15 anos. E não tenha dúvidas de que grande parte dessa perda simplesmente é o resultado da migração para outros estados americanos, onde os custos de produção são mais baixos. Assim como fez a gigante da tecnologia HP e a Tesla de Elon Musk. Mas as consequências negativas não ficaram somente para as empresas. Segundo o Departamento de Empregos da Califórnia, cerca de 3 milhões de empregos foram perdidos somente entre fevereiro e março de 2020. E se tem uma coisa que aumenta com o desemprego é a população sem teto, que é enorme na Califórnia, chegando a 161 mil desabrigados em 2020. E o desafio californiano é bem grande porque dados apontam que o estado é o segundo mais difícil de se encontrar uma moradia quando se possui baixa renda, perdendo apenas para Nevada, que é seu vizinho. Com isso, muitas pessoas estão indo morar nas ruas. As imagens impressionam, são várias barracas espalhadas pelas calçadas. E essas pessoas que vivem na rua ganham muitos auxílios do governo, o que acaba atraindo moradores de ruas de outros estados também, o que piora ainda mais a situação. E junto a isso vem outros problemas como as drogas e a criminalidade. E essa é justamente outra queixa muito comum na Califórnia, que é sobre segurança pública, pois apesar de ser um dos estados que cobra mais impostos e também um dos mais ineficientes em promover políticas públicas que combatam crime com efetividade, com um aumento de 20% nas taxas de roubos com armas de fogo somente em Los Angeles. Não há dúvidas de que a Califórnia foi e ainda é uma das regiões mais ricas dos Estados Unidos. Contudo, é possível que daqui a alguns anos isso já não seja mais verdade, porque o êxodo de empresas e de pessoas vem afetando e muito a economia californiana, pois com certeza a pesadíssima carga tributária e o custo de vida altíssimo dificultam o pleno funcionamento da economia. E ainda tem o caos social vivido por lá, com um enorme número de moradores de rua, alto consumo de drogas e aumento na criminalidade. Mas qual a sua opinião? Você acha que a Califórnia ainda tem salvação? Sabia de toda essa situação pela qual um dos lugares mais ricos da América está passando? Deixe aqui nos comentários para sabermos sua opinião. E se tem uma coisa que afeta negativamente a economia de uma região, é uma crise imobiliária. Na Califórnia, os preços são altíssimos e dificultam a compra de uma moradia para os cidadãos comuns. Mas na China, a situação é um pouco diferente. Lá o governo produziu muitas casas e muitas vezes ninguém quer morar nelas. E se você ficou curioso sobre isso, clique no vídeo que está aí na tela. Lá iremos explicar um pouco mais sobre a crise imobiliária e climática que a China está passando. Muito obrigado pela companhia. Antes de sair, não esquece de se inscrever e deixar o like. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima!